Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser uma hidratação com uma resenha do creme Ai caramba, escala, lama negra, então vem comigo acompanhar o vídeo Antes dá um joinha, compartilha o vídeo com aquela amiga que gosta, não se esquece de já dar o meu like aí no vídeo Gente, eu tô gravando hoje com o celular da minha mãe, fala pra mim se a iluminação tá boa, gente Eu amei esse celular, eu quero ver assim pra mim É um Samsung, eu já falei de Samsung aqui pra vocês, né, eu amo a Samsung Bom, tá bom, tava gravando com o do meu pai, só que a luz do meu pai vai e volta, vai e volta E essa pelo jeito não tá indo e não tá voltando, então vamos ver até o final se eu pego esse daqui pra gravar Mas eu pego depois o meu porque eu gosto muito do Samsung, o do meu pai é outro tipo Olha esse cabelo Bom, o vídeo de hoje vai ser uma resenha, como eu já falei no início, desse creme maravilhoso que eu fiz comprinha dele Gente, eu mostrei pra vocês que não viu, vou deixar por aqui ou aqui E aí vocês veem as comprinhas que eu fiz, é uma comprinha bem básica porque eu não gastei muito dinheiro não Também não tenho muito dinheiro pra gastar Porque se tivesse, sem ordem, não olha Bom, enfim, ele é um creme lama negra Da Scala Cosméticos, né? Gente, eu já disse pra vocês que eu amo o creme da Scala pelo preço E também porque meu cabelo ama o creme da Scala Ele ama pra fazer fitagem, ele ama pra hidratação Meu cabelo sempre gosta desses tipos de creme da Scala Que é, hum, gente, ele tem um cheirinho de, daqueles chicletes de tutti-frutti, não Daqueles chicletes de melancia Nossa, muito gostoso É pretinho, pretinho E eu ia comprar outro tipo pra poder fazer hidratação no meu cabelo Só que eu vi lá lama negra e eu já me apaixonei porque eu nunca usei Eu nunca usei creme lama negra Eu sempre vi, mas nunca usei E os outros tipos de creme que é branco, com frutas, com outros negócios lá Eu já usei, então eu falei assim Ah, eu vou comprar esse que eu nunca usei pra poder experimentar e também levar no canal Porque quando eu vejo alguma coisa que eu nunca usei e que eu quero experimentar Eu já quero gravar pra trazer aqui pra vocês Então pra não mexer no pH do produto A gente pegou uma combuca Um pincel E a luz tá indo e voltando, sim senhor Apesar de eu não ter ligado lanterna nem nada Porque eu acho que do Samsung não tem Eu gosto de uma luz, gente, bem quente Que eu gosto de luz vermelha, sabe? Amarela, pra deixar a minha cara, sei lá Parece mais vermelhinha Bom, enfim Eu vou pegar aqui, ó E esse, gente, não é tão molenga não, viu? Esse daqui Esse daqui eu achei mais durinho, mais concentrado Que fala, né? Que eu falo umas palavras aqui, nada a ver Mas vocês entendem, né? Ó Ai, que gostoso, gente Nunca passei creme dessa cor no cabelo Ai, Deus, fica mara E agora o que eu vou fazer? Eu vou correr o vídeo pra mostrar pra vocês Não vou separar o cabelo não Ou vou, depende Porque às vezes eu separo, às vezes não Mas eu vou passar assim, gente Eu vou passar um pouquinho aqui E vou Fito fazendo Passa um pouco na raiz Desça um pouco E eu vou enluvando assim, tá bom? Eu coloquei uma camiseta branca O que é branca? Meu Deus A gente tá branca Eu coloquei uma camiseta preta Que é pra poder Porque eu não sei se ele mancha ou não Se mancha as mãos ou não Então Vamos pro vídeo Eu coloquei uma camiseta preta 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 Voltei, olha só que meleca que eu fiz no meu cabelo Gente, parece uma tinta, olha aqui Só que é lógico, não mancha, né? Mas ele, ó, fica mesmo aqui, ó Uma lama negra Bom, manchei, né? Não manchei porque a creme sai Mas talvez não vai dar pra mim vir com a blusa aqui de volta Depois de gravar, depois de lavar o cabelo, né? Mas vamos ver aqui quantos minutos você está pedindo para ficar no cabelo Deixa eu ver Cadê? Modo de usar Pode ser usada em substituição ao condicionador, tá? Normal Aplica nos cabelos lavados Massageio por mecha por mecha Agora a gente fez três minutinhos só, gente, ó Para um melhor resultado Use uma touca termo que eu não uso Porque eu não gosto Quinze minutos Vou deixar quinze minutos Agora é uma hora, vou deixar até uma e quinze Não vou colocar touca porque eu não gosto de colocar touca, tá, gente? Mas se vocês quiserem colocar, pode colocar Eu não coloco touca em nada no meu cabelo Porque eu não gosto Eu só gosto de touquinha mesmo, de frio Porque... Por causa do frio mesmo Porque senão eu não colocava touca Porque eu sinto muita dor de cabeça e dor no ouvido Por causa... Por conta da friagem, né? É frio, é coisa de velho, né? Então, gente, a gente volta Com ele enxaguado Para falar para vocês, tá? Gente, essa câmera dá um filtro Na cara Voltei Lavei o cabelo já, gente Aguei Gente, sabe o que eu observei? É que quando eu tirei todo ele do cabelo Ao contrário dos outros cremes Eu ainda senti meu cabelo macio Ainda como se estivesse com ele E o cheiro é muito gostoso Se você não gosta muito de cheiro Se você não gosta de cheiro doce Então nem compre Porque ele fica um cheirinho muito gostoso De chiclete mesmo De melancia Eu gostei E eu gosto muito Deixa eu ver o que que é Vou botar de salama negra aqui Aí eu vou passar o meu Living Da Foreverless Que é da... É aquele kit meu da Progressiva Que é pós-progressiva, né? E aí eu vou passar em todo o cabelo Não vou passar o creme para pentear Só vou passar... Já falei porque, né? Eu sempre passo, gente Creme para pentear E o Living, tá? Só que acontece É... O meu cabelo ele está com caspa Eu acho que é de tanto creme Que eu ponho nele Que eu gosto de um creme, né? Então... Já... Já viu Então eu vou passar só o Living nele E caso vocês não saibam também A Raiz está precisando Fazer o retoque da Progressiva Só que eu também Não estou fazendo a Progressiva Tenho ela aí para fazer Posso fazer Só que eu não quero fazer Porque hoje eu falei para vocês Que eu quero hidratar bastante ele, né? Porque ele não quer... Essa Progressiva Eu gostei muito dela Porque ela não quebra Gostei muito dela Que não deixou meu cabelo seco Geralmente as Progressivas Pós-Progressiva Deixa os cabelos com duas pontas Deixa seco Deixa quebradiço E essa não deixou seco Não deixou quebradiço Mas o que eu observei Ele caiu muito Então não sei se é porque Ele está fraco Não sei se é porque A Progressiva fez com que ele caísse Não sei Então o que eu vou fazer? Eu vou... Estou hidratando bastante ele Estou passando bastante produtos Que eu já mostro aqui para vocês Ampolas Tudo para poder deixar ele forte Para poder eu fazer de novo Progressiva Só na raiz Porque nas pontas não precisa Ele está murcho É só na raiz mesmo Mas não é algo que está me incomodando Não é algo que está fazendo Ah, eu tenho que fazer Progressiva Porque eu tenho os produtos E eu posso fazer a qualquer momento Então eu vou esperar Eu... Hidratar bastante ele E depois quando eu ver que ele está bastante forte Quando eu estiver penteando ele E não estiver mais caindo nem nada Aí... Minha mãe fala que o tanto que ele está caindo é normal Só que eu acho que não é Tá, enfim Então aí depois eu... Né? Eu... Eu faço de novo nele O cheiro está maravilhoso Depois então que eu passei o Livin Que o Livin também é muito gostoso Esse cheiro desse Livin Então é isso Eu vou fazer a escovinha nele Não sei se eu vou passar chapinha Talvez eu passe Talvez não Vai ser surpresa Aí eu mostro para vocês como que ficou Aí eu falo para vocês o resultado mesmo Desse lama negra Eu quero um brilho de um preto É... Gente eu gostei muito dele O cheiro é maravilhoso Já falei três vezes Mais de quinze vezes aí Dá para contar né Quantas vezes eu falei que gostei do cheiro Tá? Eu vou lá fazer uma escovinha Talvez eu passe chapinha Talvez não Já já eu volto para vocês Assim ó E para mim vai demorar um século Porque eu faço escova Eu vou contar para vocês o segredo aqui É assistindo vídeos Então eu fico assistindo Eu paro do pau Se eu vou Então quer dizer Demora um pouquinho Para eu poder fazer escovinha No meu cabelo Porque eu fico assistindo as coisas Ainda bem que o vídeo não é para hoje É para outro dia Eu estou gravando É... Hoje Mas não vai ser hoje Que o vídeo vai ao ar Então Espera Eu vou fazer uma mágica Ai adoro fazer isso Vamos ver Tá Vou fazer assim Que é mais legal Eita Voltei Olha só pessoal Como que ficou Passei chapinha Passei chapinha Para ficar esticadinho Para mostrar para vocês Porque tem gente que gosta muito Do cabelo feito chapinha Eu vocês sabem né Não vou ficar repetindo Mas ó Menina Esse creme Eu não passei a linha no meu cabelo Eu não passei a linha na hidratação Com o produto Com o creme escala Eu passei ele puro gente Sem olhinho nenhum E ele ficou macio Ficou bem macio Ficou bem brilhoso mesmo Ó Tá bem brilhoso E não mudou a cor não Eu falei assim Vai que mudou a cor Ficou cheiroso Gostoso Deixa eu levantar Para mostrar Ui Ó Ficou brilhoso sim Ó Tá bem brilhoso Não dá pra ver muito bem Né ó Mas tá bem brilhoso Olha aqui Ó Bem sedoso tá Ele ficou bem bonito O cabelo A cor dele Pera lá Agora eu vou pegar o olhinho Eu não passei o olhinho Eu vou passar o olhinho Mas ele ficou bem brilhoso Olha só E eu tenho que fazer mesmo A Gente eu tô com cabelo branco Misericórdia Eu tenho que fazer mesmo A raiz A progressiva né Na raiz Mas ó Tá bem brilhoso Eu gostei bastante desse creme Porque eu nem precisei passar É Como que fala Não precisei colocar óleo Geralmente Eu uso Passar olhinho agora No cabelo Ou quando eu tô fazendo hidratação Eu gosto muito de passar olhinho E ficou muito bonito Eu gostei muito Dessa hidratação 6,98 Pensa Hum Creminho pra você fazer hidratação Aí na tua casa 6,98 Um potão do creme da Scala Pode comprar Aprova disso Mas eu já sabia Porque creme da Scala Pro meu cabelo É ótimo Pra fazer hidratação Pra fazer fitagem Eu não aconselho Comprei ele pra fazer fitagem Não Por causa Que A cor dele né Que ficou na roupa Na toalha Também ficou Porque eu passei a mão Passei a mão no short Aqui Então fica escuro Fica cinza Então né Vai que você faz fitagem Com ele Para deixar no cabelo E fica na roupa Não dá certo né Por isso que é melhor O creme sempre Mais clarinho Agora pra poder fazer hidratação Nossa Olha aqui Olha o brilho Gente ó Como tá brilhoso Olha aqui ó Tá muito brilhoso Mais brilhoso do que o outro Eu gostei muito dele sim E ficou bem sedoso Bem sedoso mesmo Sem passar Isso que eu achei engraçado Sem passar o olhinho Que eu tenho costume de passar Ele já ficou brilhoso E bem sedoso Sem passar o olho Imagina depois Que eu passar Porque eu poderia não passar Né Mas eu vou passar Porque eu gosto De passar o olho no cabelo Não adianta Eu vou passar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De dar o meu joinha Não se esquece também De ir lá na comunidade De voltar Pra ver qual tipo de cabelo Você quer que eu faça Reflexo Pintar de chocolate Ou fazer as mechas da vampira Gente Tô precisando fazer lá Com os troços no cabelo Porque eu tava aqui Fazendo as escovinhas Eu encontrei aqui Uns fios Te juro por Deus do céu Que eu encontrei uns fios Brancos aqui Misericórdia Senhor Tá envelhecendo a pessoa mesmo Ó Tava aqui Aqui no meio Eu encontrei Não ranquei não Geralmente eu ranco Mas eu não ranquei não Tava aqui ó Deve ser esse daqui ó Tinha um fio branco Desse lado E tinha um fio branco Desse outro lado aqui Eu vim Ai meu Deus Tô bagunçando tudo Mas eu faço isso mesmo Bom Ai Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho